É possível um filme plagiar um livro? Se mudar o nome dos personagens, não precisa pagar direitos autorais? Eu sou o Sique Siqueira, e esse aqui é o 1001 Filmes do Cinema de Boteco. O filme de hoje não é só um dos primeiros e mais icônicos filmes de terror da história, mas segundo Werner Herzog, grande diretor, é o filme alemão mais importante de todos os tempos. Estamos falando aqui de Nosferatu, de 1922, filme dirigido pelo F. W. Murnau. E no filme acompanhamos a jornada de Thomas Hutter, um agente imobiliário que tem a ingrata tarefa de ir ao castelo do Conde Drácula, digo, Orlok nesse caso, e lhe vender uma casa em Visborne, a cidade natal de Hutter. No castelo, a figura nefasta do Conde ataca Hutter e ruma para Visborne, atrás da esposa do jovem, levando consigo o caos e a destruição. Esse filme aqui é baseado no Drácula do Bram Stoker, porém, para não pagar os direitos autorais, o Murnau mudou o nome dos personagens e alguns outros detalhes. Não deu certo. A viúva do Bram Stoker processou o Murnau e ele foi obrigado a destruir as cópias do filme. Claro que algumas cópias sobreviveram e foram redistribuídas posteriormente, conferindo o filme esse status de cult. Esse aqui é um filme que tem muitos elementos do expressionismo e foi construído para ser uma sinfonia, então ele é um filme sinfonia. É um filme para quem gosta de cinema mudo, para quem gosta de cinema clássico e para quem está estudando a história do cinema. Também é muito indicado para fãs do terror, para você ver como que começam a surgir alguns elementos, algumas características que foram muito utilizadas ao longo dos anos. Eu acho que todo mundo devia dar uma chance para esse filme, ele tem de graça no YouTube. Vai lá, assiste, volta aqui, deixa um comentário e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço.